Eu fui escolhida por uma agência de modelos. Quando eu cheguei lá, eles me trancaram numa boate. Eu levei meses até conseguir fugir. Tiraram meu filho de mim. Há uns cinco anos ele foi mandado para ser adotado por uma família lá no exterior. Mas até hoje eu ainda brigo pela guarda dele na justiça. Eu tinha 15 anos e meu pai tinha super orgulho de mim. Um agente me levou dizendo que eu ia jogar num time grande, assim. Mas ele sumiu. Aí eu fiquei sozinho e sem dinheiro para voltar. Essas pessoas tiveram sonhos, mas acabaram vivendo um drama em comum. Foram vítimas de um crime que acontece em várias partes do mundo e no Brasil. O tráfico de pessoas. O crime acontece quando uma pessoa é levada para outra cidade ou país, concordando ou não. Lá é explorada com violência ou sob ameaça. A exploração pode ser sexual, trabalho forçado, adoção ilegal ou para remoção de órgãos. Mulheres e crianças são vítimas preferenciais por conta da sua vulnerabilidade. Agora a gente não pode pensar que o tráfico apenas se reduza a esse segmento da população. Isso tudo assim é realmente muito complexo, porque são muitas políticas públicas que devem ser construídas, além daquelas políticas clássicas, tradicionais, de repressão. O Brasil começou a desenvolver sua política de enfrentamento ao tráfico de pessoas em 2001. Três anos depois, assinou o Protocolo de Palermo, compromisso internacional da ONU para enfrentar esse crime. Em 2006, o país aprovou a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Dois anos depois, foi lançado o primeiro Plano Nacional, baseado em três eixos estratégicos. Prevenção ao tráfico com políticas públicas para grupos vulneráveis, atenção às vítimas com reinserção social, assistência consular, proteção especial e acesso à justiça, e repressão e responsabilização de quem comete o crime, com fiscalização, controle de fronteiras, investigação penal e trabalhista, nacional e internacional. Esse segundo plano, ele retomou e melhorou práticas do primeiro, no sentido de provocar participação popular, né, através das organizações, da sociedade civil, mas também das entidades públicas, dos diversos níveis de governo. Então foram feitas muitas reuniões, muitas plenárias, né. Ele tem também esse concurso, essa participação de brasileiros residentes no exterior. Também foram realizadas consultas virtuais. O trabalho do grupo, que reuniu representantes de ministérios e especialistas convidados, qualificou as propostas apresentadas. O segundo plano tem cinco linhas de operação. Aperfeiçoamento do marco regulatório, melhorando a legislação sobre o assunto. Integração e fortalecimento das políticas públicas e da rede de enfrentamento ao tráfico. Capacitação de pessoas com atenção para as regiões de maior incidência. Produção e troca de informação com sistema informatizado e incentivo a pesquisas. Campanhas para envolver a sociedade com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. O novo plano será posto em prática entre 2013 e 2016, com 115 metas executadas por 17 ministérios. É o Brasil se fortalecendo para cuidar e proteger a sua gente dentro e fora do país. Para saber mais sobre o tráfico de pessoas e sobre o segundo plano nacional, acesse o site Ministério da Justiça, Governo Federal.